Você já deve ter ouvido falar da hipertensão do jaleco branco. Mas o que é isso? Como se explica? Qual é o risco que esse paciente apresenta? Tem risco maior que a população geral? É benigno? Não é? Precisa de tratamento? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você, que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento, para aprender mais sobre a sua saúde, sobre o seu corpo e, enfim, espalhar conteúdo médico aí pela internet de alta qualidade, né? Conteúdo sempre de alta qualidade. Vamos falar aí da hipertensão do jaleco branco? Só queria lembrar uma coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e compartilhar, que isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Vamos falar então da hipertensão do jaleco branco? Bom, gente, o que é a hipertensão do jaleco branco então? Basicamente, ele é um paciente que, em consulta, ele foi lá e eu, como médico, medir a pressão dele, medir a pressão da forma correta, seguindo todos os passos que está na diretriz. Passos esses, que eu já expliquei em um vídeo lá no passado aqui no canal, que está aparecendo aqui no card e vai estar aqui na descrição também. Basicamente, medir a pressão e a pressão está alta. Só que quando esse paciente vai para casa, na maior parte do dia, a pressão dele está normal. E esse fenômeno é relativamente prevalente, tá? Estima-se que 15% de toda a população apresente a hipertensão do jaleco branco e de 30% a 40% dos pacientes hipertensos têm o fenômeno acontecendo. Alguns deles pode ser que a pressão seja mais controlada, né? Em casa, quando tomando remédio, mas no consultório, níveis mais elevados. Eu estou falando da pressão alta no consultório, mas não é necessário ter o mapa, tá? Que é aquele aparelho que fica medindo 24 horas a pressão para dar a curva completa. Lógico que se tiver ele é o ideal. Mas tem muitos trabalhos que mostram, por exemplo, que a monitorização residencial da pressão arterial em que o próprio paciente utiliza um aparelho validado e faz as medidas de modo sistemático é equivalente. Então, o que nós estamos falando aqui? De um paciente que tem pressão alta no consultório, mas em casa, na maior parte do tempo, está tudo bem. Bom, por estar tudo bem, por muito, muito, muito tempo acreditou-se que ela era benigna. É um fenômeno que acontece, o paciente é mais estressado, fica nervoso na consulta. Mas não é bem por aí. Ela parece, sim, ser um marcador metabólico e coloca o paciente naquela linha entre o hipertenso e o paciente normotenso. Por exemplo, vejam essa figura que está aparecendo aqui na tela. Ela analisa vários marcadores metabólicos, como glicose, colesterol, e realmente parece que o paciente com hipertensão do jaleco branco está no meio do caminho entre o normotenso e o hipertenso. E aí, realmente é benigno isso? Bom, alguns trabalhos sugerem que não. O paciente com hipertensão do jaleco branco, ele tende a se tornar um hipertenso em até 10 anos. Alguns trabalhos já demonstram isso bem claramente. Ele tem um risco maior de desenvolver hipertensão. Bem como diabetes e hipertrofia ventricular, que é o ventrículo crescer a musculatura. E não, não é bom o ventrículo hipertrofiar. Ah, mas eu quero estar com o músculo hipertrofiado. Não, o coração não é bom ele hipertrofiar, tá bom? Isso aqui vai causar problemas, ele vai ter dificuldade em encher, vai ter dificuldade em bater. Porque ele precisa ter o tamanho certinho dele ali. Inclusive com alguns trabalhos, como este que está aparecendo aqui na tela, demonstrando um aumento de risco de morte. Vamos entender esse gráfico aqui. Isso aqui é um Kaplan-Meier, para quem não está familiarizado. Ele pega os pacientes do começo do acompanhamento e cada vez que um evento acontece, no caso do gráfico de cima, morte por causas cardiovasculares. Ele sobe um ali. E aí você tem o tempo na linha ali, né? O que você vai vendo? Cada vez que um paciente daquele grupo morreu, ele subiu um, subiu um, subiu um, subiu um. Na linha mais escura, nós temos os hipertensos. Veja como isso sobe muito mais, mostrando que os pacientes hipertensos morreram muito mais. Na linha mais clara, temos os normotensos. Veja como eles morreram muito menos. E naquela linha pontilhada, que fica no meio, nós temos os pacientes com hipertensão do jaleco branco. Veja como realmente tem um risco maior que a população geral, mas menor do que os hipertensos. Ah, Gustavo, mas olha esse N aí! Poucos pacientes sendo acompanhados. Beleza, então vamos para este outro estudo. Também vai estar aqui na descrição, que é uma meta-análise. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico o que é meta-análise, mas basicamente ela pega vários estudos que fizeram análises similares e junta eles para formar um estudo com um N maior. Não é fácil fazer meta-análise e precisa ter uma metodologia muito boa para isso. Senão você começa a misturar um monte de coisa nada a ver e dá bagunça. Mas essa meta-análise em questão é uma meta-análise de qualidade. Ah, quero saber como é que eu vejo se uma meta-análise tem qualidade ou não. Quero entender mais a fundo isso. Vídeo aqui no card ou na descrição do vídeo. Assiste na sequência que você vai entender. Mas basicamente vejam o que essa meta-análise diz aqui na tela. Demonstra que de fato pacientes com hipertensão do jaleco branco têm um risco maior que os normotensos. Beleza, já entendeu até aqui? Então, se está aprendendo coisa nova, deixa o like, compartilha, escreve aqui nos comentários. Vamos entender como é que trata. Primeira coisa, estilo de vida. Estilo de vida e mudança comportamental. Prática de exercício físico, perda de peso, melhora da dieta. Basicamente todas aquelas medidas de estilo de vida indicadas para pacientes hipertensos. Que também tem um vídeo aqui no canal só falando sobre medidas não farmacológicas para baixar a pressão. Outro vídeo muito bom que eu também recomendo. Nossa, não para de recomendar vídeo, né? Pois é, assiste todos eles aí, maratona o canal. Mas e aí? Beleza, eu vou fazer as medidas que estão lá no outro vídeo. Mas eu preciso tomar remédio? Controverso. Teve até alguns trabalhos que sugeriram que dar remédio nesse contexto poderia ser benéfico. Mas tem muito estudo negativo nesse contexto, mostrando que talvez não. Nessa fase, não tem um benefício total ou anti-hipertensivo. Então, existe uma controverso. Eu acho que cabe conversar com um médico, se você é médico, conversar com o seu paciente. Se você é paciente, conversar com o seu médico para decidir em conjunto potenciais benefícios dessa estratégia. E mais recentemente, você já deve ter percebido, talvez esse não seja o termo mais ideal, hipertensão do jaleco branco. Por quê? Primeiro que, fisiologicamente, não faz muito sentido, né? Você dizer, dá a impressão que é só na hora da consulta médica, lá na frente do jaleco, que ele fica hipertenso. Não, na verdade, esse paciente é um paciente que ele é hiperreativo. Qualquer situação de estresse, a pressão dele sobe mais do que deveria. Então, talvez não seja o termo ideal, porque, provavelmente, durante o dia dele, em pequenas situações estressantes, a pressão dele deve variar também. Segundo, que usar esse termo dá uma impressão de benignidade. Ah, não, é só o jaleco branco. Você não tem hipertensão ainda. Sendo que, os trabalhos demonstram que ela não é tão benigna assim. E aí, você acha que deve rever o termo? Como é que você sugere que seja o termo novo? Escreve aí nos comentários. Beleza, gente? Aprendeu alguma coisa nova? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.